Música Tenta jogar com o Maicon Bruno de Paula Mais um remate de Bruno de Paula E é o golo do Parques Pereira Bruno de Paula da meia distância A fazer o primeiro golo do jogo Na Mata Real Música Bruno de Paula É o jogador que atua mais adiantado No meio do Parques Pereira É o jogador que condua capacidade técnica De definição do último passo Tenta acrescentar, digamos, alguma Alguma produtividade Alguma qualidade No jogo a ser sabe É o jogo a ser sabe É uma một opção que eu já passo o campo É o jogo a ser çıkar E é uma opção a ser É claramente o jogador organizador do jogo Luís E dando essa qualidade Na primeira construção do jogo O Bruno é É claramente o jogador field- monumental É claramente o jogador de grande qualidade dele García Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mas é muito bem mais uma vez. Livro Mercado ganha uma bola, Bruno de Paula. Não tem ninguém à frente. Vai retardando um pouco o momento do passe, tempo ao remato. Música Basta tentar colocar em De Paula. Bem chegado pelo Passos Ferreira. Atenção ao cruzamento. Ganha o pontapé de canto. Fade into darkness. Não é uma fade into darkness. Fade into darkness. Música Sale agora. O quarto é agora do Drungo Paula. O quarto é agora do Drungo Paula. O quarto é agora do Drungo Paula. O Drungo Paula consegue promover a recuperação da fossa de bola. O quarto é agora do Drungo Paula. O quarto é agora do Drungo Paula. O Drungo Paula. O quarto é agora do 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 Drungo Paula.